Obrigado, Saulo. Lembrando que é você que nos assiste que as quatro entrevistas com os candidatos a prefeito e governador Vladares para as eleições municipais de 2024, que foram mostradas de terça-feira até hoje aqui no Balan Geral, elas estão disponíveis no Facebook da TV Leste e também no canal da emissora no YouTube. É só você acessar e lá você pode rever tudo. A gente continua falando sobre eleições 2024 aqui no BG, porque muitas são as dúvidas relacionadas ao que a legislação eleitoral permite ou proíbe aos candidatos. Miguel Brás conversa ao vivo com um especialista em Direito Eleitoral sobre o assunto. Estou chamando o Miguel para trazer a informação para a gente. Você conduz aí, Miguel. Boa tarde mais uma vez, amigo. A gente vai tirar dúvidas, tanto questões por parte dos candidatos, quanto também por parte dos eleitores. A gente vai conversar mais uma vez com o Tiago de Castro, especialista em Direito Eleitoral. Tiago, mais uma vez, boa tarde. Seja bem-vindo ao Balanço Geral. A campanha eleitoral já começou e a gente vê aqui em Governador Valadares, por exemplo, que já há várias bandeiras de candidatos, distribuição de panfletos. Há um horário, há um tempo específico para este procedimento, para a distribuição. Fala um pouco para a gente. Boa tarde. Boa tarde, Miguel. Boa tarde a todos que nos assistem aqui, mais uma vez, no Balanço Geral. Estamos nós falando de eleições 2024, costumo dizer a festa da democracia. No próximo dia 6, os eleitores vão às urnas escolher os seus representantes no nível do legislativo e no nível do executivo. E este é o momento de os candidatos apresentarem as propostas e, de outro lado, do eleitor poder comparar, do eleitor poder escolher, para que no dia 6 ele possa digitar e escolher quem vai lhe representar. E é muito interessante que as propagandas, elas têm alterações constantes. E aí o doutor Nico vai lembrar disso melhor do que eu, na época dos showmícios, né? Nós já tivemos showmícios e hoje, atenção, isso não pode acontecer mais. Hoje pode acontecer o comício. Nós já tivemos a época em que carros de som poderiam estar circulando por toda a cidade livremente. Isso já não acontece mais. O carro de som pode ser utilizado, o jingle acontece, porém ele tem que estar dentro de duas situações. Dentro de uma carreata ou onde o candidato esteja fazendo a sua caminhada. Você falou um assunto aí muito interessante, um ponto importante. A propaganda, ela não pode ser feita 24 horas por dia. E até por isso nós vemos nas ruas as propagandas já, os mini-banners, né? Nas calçadas, desde que não atrapalhe a via, esse mini-banner tem que ser colocado e ele tem que ser retirado todos os dias. Às 7 da manhã ele é colocado e às 10 da noite ele já precisa ser retirado. E no outro dia faz de novo essa reposição. Tiago, se o eleitor, por exemplo, perceber que está tendo um exagero por parte dos candidatos, por exemplo, na distribuição dos panfletos, na questão de carro de som, há um canal específico para denúncia? Qual que é o procedimento? Isso. Para todos os fins, qualquer exagero, qualquer situação em que a propaganda esteja irregular, o eleitor ou outro candidato, ele tem o dever de indicar para a Justiça Eleitoral isso, para que a Justiça Eleitoral possa indicar. Para isso, a Justiça Eleitoral, através do TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, ele fornece todos os canais de atendimento e não só isso. Eu acho muito importante a gente falar do Pardal. O Pardal é um aplicativo do TSE, um aplicativo oficial, que pode ser baixado em qualquer aparelho e ali no Pardal você pode fazer a prova daquilo que você está dizendo. Você não precisa se identificar, mas se quiser se identificar também, você se identifica e você manda essa denúncia, esse ato que está sendo falho por parte do candidato, para que o tribunal possa identificar quem é que está cometendo aquilo e, se necessário, punir. As mesmas regras valem para a internet? É interessante que nós temos regras para a propaganda eleitoral nas ruas e tudo mais, mas temos também a propaganda eleitoral para a internet. A propaganda eleitoral na internet pode ser publicada lá à vontade, por parte do candidato, na página do candidato, e eu, enquanto eleitor, posso seguir. Se não está legal, eu vou deixar de seguir e está tudo bem. Agora, a propaganda eleitoral na internet paga? Também é possível. Essa propaganda eleitoral na internet paga tem que seguir os requisitos, ela tem que seguir os padrões determinados pelas resoluções do TSE. Então, o candidato precisa ficar atento, porque em alguns momentos ele vai precisar colocar o CNPJ e tudo mais na propaganda, e se ele estiver em desacordo, ele será, com certeza, interpelado pela justiça para modificar isso. E você, eleitor, vai receber o conteúdo, tanto aquele que é orgânico, que é porque aparece lá, porque você segue, mas você vai também pegar aquele conteúdo pago, porque o candidato pode patrocinar o link para chegar até você. Se estiver dentro das normas, essa propaganda é válida. Ah, mas eu não quero mais receber isso, Miguel. Você tem a opção de clicar lá e falar, não quero mais receber. Muito bem, Tiago. Mais uma vez, muito obrigado pela sua participação. Aqui no Balanço Geral estão, então, Nico, os esclarecimentos sobre o que pode, o que não pode, durante o período eleitoral. Eu volto com você nos estúdios. É, Miguel, e esse doutor Tiago é mais antigo que eu pensei, viu? Ele lembrou dos comícios, rapaz. Showmício, olha o que esse homem foi lembrar. Nossa, nem eu lembrava disso mais. Trazia aqueles artistas para juntar a multidão. A lei eleitoral foi aperfeiçoando, ele disse uma coisa importante, né? Cada eleição vem uma inovação com vistas a deixar o processo mais limpo, né? Com mais lisura. Agradece aí ao meu amigo, Tiago Castro, competente advogado aqui na comarca. É sempre bom tê-lo aqui. Um abraço, Miguel. Miguel Brás!